Tô indo lá na loja agora Vou fazer uma alteração Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar no prejuízo entregá-la em casa Uma cama de solteio, só um travesseiro No lugar da geladeira, mão do frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteio, só um travesseiro No lugar da geladeira, mão do frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar Ela acabou de me deixar A cama, o guarda-roupa e a geladeira que ela escolheu Não precisa entregar e eu Vou fazer uma alteração Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar no prejuízo entregá-la em casa Uma cama de solteio, só um travesseiro No lugar da geladeira, mão do frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteio, só um travesseiro No lugar da geladeira, mão do frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteio, só um travesseiro No lugar da geladeira, mão do frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar Ela acabou de me deixar Um guarda-roupa, uma cama de solteio, só um travesseiro Um guarda-roupa, uma cama de solteio, só um travesseiro